Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Só Cameras 2017 galera e esse galera eu pedi um desejo a vocês deixe o like de vocês e se inscreva no canal compartilha nas redes sociais galera vamos que vamos aqui galera no último vídeo a jogo muito bem aqui pela última aqui do monaco pelo nosso monaco agora estamos aqui nossa sete pontos de vantagem ali para a equipe do psg galera sim bora ver que o nosso jogos aqui ó a gente vai pegar aqui o Nancy Lorraine aí pela ligue 1 pela campeonato francesa a gente vai pegar o Nancy Lorraine depois vem aqui o olímpico de Marseille aí vai ser fora de casa contra o olímpico de Marseille e no próximo vídeo galera esse aí no próximo vídeo aí a gente vai jogar aqui ó contra a equipe do Napoli pelas quartas de finais aí da UEFA Champions League aqui ó que aí estão os demais jogos Real Madrid pega o Leicester City Napoli pega a gente o Borussia Dortmund pega ali o PSG e Barcelona e Juventus ali se essa Juventus vai novamente derrubar o Barcelona aí nas quartas de finais então é isso aí ó bora pro jogo galera aqui nesse jogo eu vou botar o time vou botar o time receiver eu não vou botar o time titular porque eu quero poupar a galera aí para a gente jogar lá contra o Napoli com o time completo a gente vai pegar a equipe do Nancy Lorraine ó em cinco jogos eles só fizeram três pontos bora aí tentar com esse nosso time reserva aqui tentar pelo menos trazer esses três pontos pra casa não é por causa não a gente vai jogar em casa lá vamos jogar com a nossa torcida também vai apoiar a gente aí em campo a gente vai com esse time ó eu deixei Subacique que é o nosso goleiro titular botei aqui de Rá botei Dourão deixei clique em nosso zagueiro botei Jorge aí que a nossa reserva botei para cá eu com Henrique Bernardo Silva eu não sei se eu vou deixar ele mesmo ali e de Rasca aí tá aqui como opção aqui pela direita aqui ó Falcão Garcia e Cross aqui mas eu tava pensando e botar se Bernardo Silva aqui e colocar Leymar aqui para jogar em campo deixa eu ver como tá o estado de Leymar aqui ó Leymar nossa Leymar tá mal hein tá Morales só 30% ali então não vou deixar ali no banco então esse é o time que a gente vai jogar contra equipe do do Nancy Lorraine pelo campeonato francês e sem instruções aqui ó deixa aqui normal aqui e desarme e vou deixar em todo o campo aí para jogar contra eles vou jogar em casa com o nosso torcida então vou deixar assim então que vamos ali pro jogo contra equipa aí do Nancy Lorraine vai ser dentro de casa com o nosso torcida vai jogar no 4,2,2 eu vou jogar no 4,2,3,1 ali formação que a maioria dos times joga beleza galera vai rolar a bola no primeiro tempo ali contra equipa aí do Nancy Lorraine aí se a gente jogar aqui galera a gente conseguiu com a 0 aqui o jogo aqui a gente ganha de 1 a 0 tá bom demais 3 pontinho só não podendo perder a gente não pode perder a nossa equipe é fraca aí é provavelmente ele pode ganhar um jogo ali mas a gente tá jogando em casa tem temos o nosso torcida apoiando ali ó tem um lança ali para eles olha o toque de bola no meu campo pega nosso goleiro ali subacique faz um ótimo dever já começaram atacando a gente ali ó jogo tá equilibrado 2 chutes contra 1 3 chutes a gente já deu uma melhoradazinha ali no nesse restante do primeiro tempo e nossa ela se machucou-se aqui é terra terra as que tem muito radical porque ó esse lemar não tá jogando bem galera lemar aliás não tava jogando ele não tá com uma hora muito boa então então não vou botar em campo se eu colocar em campo ele não vai render então vou tirar aqui vou tirar de arrascaíto vou colocar fabinho e vou mudar aqui de lado aqui ó mas fabio não joga de e vai já então deu ruim daí a batalha pra cá ia deixar a bernardo silva do outro lado já que não joga de de meu campo então então vou botar aqui é chover esse bochila vou botar esse bochila aqui não é primeiramente tem que tirar logo aqui ó tira aqui chute tirar logo aquele aqui e pronto saiu bora botar bochila aqui então para o nosso time ficar muito mais forte então vou tirar esse de hack eu vou recuar aqui Henrique e vou botar aqui fabinho vou botar aqui fabinho aqui tá já só ali ó 20 e 7 minutos de jogo a gente não tá jogando bem então é melhor mudar é melhor mudar o time aí deixa eu ver tá certo de de raça de raça que a de raça ele é lateral eu tirei foi o foi o douran que se diga tia né douran que a gente tirou pronto o meu campo ele ficou um pouco mais forte para ver quem se joga melhorzinho porque a nossa está jogando muito melhor dois anos ele pra eles no jogo e uma lesão aí do nosso jogador então bora deixar nosso meu campo mais forte para ver se ele joga melhor nesse restante do jogo tem um lança ali pra gente olha o cruzamento do pochila tá lá dentro o cross aí nosso garota da paz entra aí e mostra o serviço uma acelola em cima da equipe do lance lorragui tem mais um lança ali bernardo silva toque o bernardo silva de iran olhe invadir nosso novamente tá jogando 12 gols na partida eu vou dele para testar o garoto e o garoto já fez 12 gols na partida muito bom 12 2 a 0 ali em cima da equipe do as não se lora nível ele feia os 32 e aos 35 minutos de jogo ali ó já deu muito melhorou e muito o time depois dessas substituição a gente tá jogando bem demais no jogo só quero ver falcão garcia falcão garcia tá 6 6 por cento só ali o desempenho dele a fazer então bora para o segundo tempo 2 a 0 ali contra a equipe do agnancy lorraine ali eu queria ter poupado aqui perna é que eu coloquei que é foi quem foi foi fabio não foi fabio eu deixei no banco foi deixei no banco mas é muito bom vou deixar ele poupado e aí eu vou focar com a se ele mostra o serviço é um gozinho pra gente e três safari contra a equipe ali do agnancy lorraine choveu a gente tem muito bem na partida eu acho que vou fazer uma mudança eu vou fazer uma mudança aqui chover deixa eu dar uma olhada deixa eu chegar aos 70 minutos de jogo que a gente fala mudança esse vai chegar ali aos 70 minutos bora que fazer uma mudança aqui bora ver aqui como é que está aqui nossos jogadores j está todo mundo jogando muito bem então vou botar chover que tem de dia lua que o ex-dia lua era zagueiro a zagueiro e eu quero botar um pelas laterais e esse tirá que está um pouco ali a moral baixa mas está jogando bem ela está jogando bem aqui mas eu vou botar que esse dia esse torre aqui é mais um aí tá base e é só essa mudança e vão que vão prestar tanto do jogo três substituições que a gente tinha a gente já fez a galera nem lembro só sei que eu tirei terei um e botei outro ali ó mas a gente melhorou e muito no jogo pode ser mais um gozinho é a nossa 4 a 0 ali contra a equipe do agnancy lorraine praticamente já selou a vitória 3 pontinhos mas já selou quando a gente fez já os 2 a 0 pode ser mais nossa a gente tá atropelando mesmo ali sem pena a equipe do agnancy lorraine esse aí praticamente já estamos com a vitória bora ver lá como é que foi lá o psg lá até uma foto ali fabinho pega o goleiro ele faz a defesa e se ela acabar o jogo nossa e é um lança atrás do outro em será que esse cara quer fazer mais burra será será que os caras quer fazer mais gol um lança atrás do outro ali 85 minutos vai ter mais lança não é não vai ter mais lança assim vai acabar o jogo ali 4 a 0 ali contra equipe deles ali ó a gente não quero ver nenhum desempenho a gente foi muito superior a equipe deles ali bora ver aqui como é que foi o resultado aqui dos outros time aqui bora ver aqui ó como é que foi o desempenho dos outros time o psg ganhou a gerência ali de 1 a 0 e que eu for outro time não lembro qual o time aí o olímpico de marcelia é contra eles que me jogou agora hein galera a gente está ali nossa a gente está a 10 pontos do olímpico de marcelia estamos a 7 pontos aqui da equipe do psg mas bora tentar agora ganha aqui ó para equipa aí do olímpico de marcelia que é uma jornalista esportiva me abordou antes do seu próximo jogo contra o olímpico de marcelia é uma grande rival do seu clube os torcedores dos dois times vão estar ansioso pelo jogo com como você acha que será a partida eu acho eu vou falar que agora vou falar nisso aqui ó se nos concentrarmos no nosso plano de jogo jogar tão bem como sabemos que somos capazes acredito que nós estaremos muito bem no jogo é esse que ele vai responder para a jornalista esportiva o próprio jovem contra equipa do olímpico de marcelia no tempo só teve aquele negócio ali e o psg vai pegar a equipe do é a guingap pelo campeonato inglês inglês não pelo campeonato francês ele já vai o campeonato inglês a gente vem aí de três vitórias uma derrota aí não teve tanto quatro vitórias uma derrota e no campeonato eles também vem a mesma coisa lá agora eu vou fazer uma mudança que eu vou votar aquele time que a gente jogou lá contra a equipe do do agnancy lorraine lá no segundo não sentando na quando é terrasca se machucou aí eu botei aquela substituição vou fazer aquela substituição para ver se vai dar certo ali a substituição que eu fiz quando eu terminar o jogo é só aprendi para o jogo esse galera substituição feita exigiu aí está o meu time que ele botou ali quando a gente fica a substituição mas só muda aqui no banco é só mulher que no banco dois jogadores titular vou deixar aqui como opção se deve se der muito ruim além a gente faz a substituição então bom que vamos ali contra a equipe do olímpico de marcelo vou deixar mesmo o mesmo modo de jogo que é uma instrução do mesmo do time do mesmo jeito e esse é o time então que vamos ali contra a equipe do olímpico de marcelia vou jogar no quatro dois três praticamente todos estão jogando aí com essa mesma formação e esse galera foi o que vamos ali contra a equipe do olímpico de marcelia e pelo campeonato francês eu já tenho lança ali para eles ali olha o toque de polo ali no meio que eu peguei nosso goleirão ali suba se faz uma defesa ali garante 0 a 0 por enquanto mas eles estão vindo pra cima galera eles estão tomando a iniciativa aí no jogo mas bora tentar reverter esse iphone que vão ali pra cima deles ó tem um lance ali pra gente né pra eles toque de bola ali atrás é falta ali clique faz uma falta no meu campus vai ser um amarelo ali pra eles pra ele ali é amarelado ali nosso saqueiro aí clique é grafou arriscada a gente bota o time reserva mas tem um lança ali de escanteio chute da luta lá dentro o gol do time do monaco ali 1 a 0 ali falcão gacia veio pra cá já mostrou o serviço funk 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 eles são então com o elenco titular mas a gente tá com o time aqui alternativo pode ser mais um nossa falcão gacia novamente 2 a 0 ali contra equipe do olímpico de marcelia a gente praticamente eu acho que o já estamos aí garantindo nossos três pontinhos agora com time alternativa e com o nosso time reserva a gente está conseguindo jogar muito bem aqui só com alguns jogadores aí que é titular no time muito bom então a gente tá indo muito bem aí no jogo vamos que vamos aí pra esse segundo tempo sem perca de tempo vamos que vamos ali pra cima dali do olímpico de marcelia a gente vem jogando muito bem aqui no primeiro tempo praticamente tomara que no segundo tempo também a gente vem a jogar bem nossa 30 mil aí no estádio o estádio lotou ali da equipe do olímpico de marcelia ó tem um lança ali para timidez ali olha o toque de bola ali na ala a nossa 2 a 1 ali eles diminui ali faz o museu na equipe do olímpico de marcelia é galera bora fazer uma mudança aqui no nosso time o jogo está totalmente equilibrado no primeiro tempo no segundo tempo agora fazer uma mudança aqui ó eu vou botar acho que ele pode fazer que a gente pode colocar aqui no meu campo então vou botar a xermain não vou botar multinho aqui ó bota multinho aqui no meu campo deixa eu ver mais que ele pode fazer cross cross está cansado vou tirar cross vou botar aqui embapê aqui no ataque e pronto essas são as substituição vão que vão aparecer as tentas do jogo a gente até que vinha jogando muito bem com aquela equipa ali vou tomar que essas duas substituições vinha fazer efeito que os dois jogadores que eu coloquei galera ele joga muito em olha já tem um lança limpa peito cotilado cruzamento nossa 3 e falcão gás ele vai reto em jogo faz 3 gols na partida e praticamente já estamos aí com a vitória garantida tem um lança ali pra eles pode diminuir 3 a 2 jogam ali contra a equipe do olímpico de marcelha é tão que vão ali pra cima deles tem mais um lança ali bora ver o que vai acontecer ali ó é falta de foco um garcião faz uma falta no meu campo pode receber um amarelo esse amarelado ali nosso atacante falcão garcia que está aumentando aí nesse nessa rodada nesse jogo mas aí conseguindo a vitória 3 a 2 jogam ali contra a equipe do olímpico de marcelha a gente vem jogando muito bem ó a gente ganhou o pós-bola ali com 57 eles ficaram ali com 43 e a gente deu 10 chutes contra 8 aqui ó chutes a gol a gente 5 cada um deu 5 um jogo então foi equilibrado foi um jogo muito equilibrado mas nosso atacante aqui ó é radamel ali falcão tá respirado no jogo e o psg ganha novamente ali agora para a equipe do enganchapa ali para ver aqui no próximo vídeo e a gente jogar aqui contra a equipe do napoli ó pelo pela liga dos campeões e pelas quartas de finais então é foi tipo liga então a deixa o like para apoiar a série porque logo mais se você deixar o like eu posso ficar trazendo um recente é diariamente aqui vídeo de só que a médica então vamos que vamos aqui e esse galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau